Emocionado e ainda com dores, o namorado da vítima conta o que lembra do acidente. Eu lembro de ela me acordando dentro do carro, pedindo para me ajudar ela. Mas eu lembro do rapaz que estava na cena lá na hora, falando para mim que a gente estava certo e que o rapaz bateu em alta velocidade atrás e jogou a gente contra a árvore. Lohraine Vasco, de 32 anos, foi enterrada no último domingo. Segundo a família, ela teve politraumatismo e hemorragia. A jovem era formada em administração e trabalhava na Equatorial. A família dela está revoltada com o que aconteceu. O acidente que tirou a vida de Lohraine aconteceu na Avenida São Francisco, por volta de duas horas da madrugada do último sábado. Lohraine e o namorado voltavam para casa, quando o carro em que eles estavam foi atingido na parte traseira e arremessado contra uma árvore, como mostram essas imagens registradas logo após a batida. Lohraine chegou a ir para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O namorado dela teve fraturas na cabeça e vários ferimentos pelo corpo. O motorista fugiu do local, mas foi detido pela polícia militar. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi liberado. Uma das testemunhas, que não quer ser identificada, contou em áudio que o carro dirigido pelo suspeito estava em alta velocidade. Ele foi ultrapassar o cara. Como ele via muito veloz de trás, o cara que bateu, ele pegou na traseira do carro dele e fez o outro, o Celta, girar. E aí ele bateu na árvore. A família quer justiça. Eu sei que não vai trazer a minha irmã de volta, mas já é algo que vai nos confortar um pouco. Eu sei que não vai trazer a minha irmã de volta, mas já é algo que vai nos confortar um pouco. Eu sei que não vai trazer a minha irmã de volta, mas já é algo que vai trazer a minha irmã de volta.